Quais são as necessidades que você tem? Quais são os sonhos? Quais são os seus objetivos? O que é que você precisa que Deus entregue para você? Qual é a tua necessidade? Tua carência? O que é que você precisa de Deus? Porque Deus tudo pode. Deus pode todas as coisas e para Ele nada é impossível. Nesse momento, eu quero conduzir você a uma oração que nos ajuda a receber de Deus aquilo que realmente precisamos. O salmista disse que aquele que agrada-se do Senhor, há um salmo que nos diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então, é necessário que nós saibamos que, antes de tudo, nós precisamos nos colocar diante de Deus e ter alegria, prazer e satisfação em estar diante dEle. Ainda que nós tenhamos que passar por momentos de dificuldade, ainda que nós tenhamos que enfrentar crises terríveis, mas se essas crises nos conduziram à presença de Deus, nos trouxeram aqui diante de Deus, saiba que valeu a pena. Eu sei, não é difícil... Eu sei e imagino que seja muito difícil pra você passar por um lugar como esse, por um deserto, por uma crise, por um problema tão grave assim, Mas saiba, diante de Deus, os problemas tendem a diminuir. Quando nós nos achegamos a Deus, aquilo que antes parecia um monstro, Ele vai perdendo a sua força, porque diante de Deus tudo é pequeno. Então, vamos nos colocar diante de Deus, mas orando da forma correta. E eu quero conduzir você a uma oração que tem por base o Salmo de Davi, Salmo de número 15. Esse Salmo nos diz assim, Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo morte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente? Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Então, se você me pergunta qual é a vontade de Deus, o que é que Deus deseja para mim e para você? Deus deseja que com a ajuda do Espírito Santo, nós possamos chegar a esse tipo de ser humano, que nós possamos imitar aquilo que nós acabamos de ouvir, que nós possamos trazer isso para a nossa vida, viver com integridade. A despeito de um mundo completamente injusto, mal, profano e violento, precisamos praticar a justiça, porque ao fazer isso, nós trazemos para dentro do nosso coração aquilo que Deus quer, o sentimento de dever cumprido, de praticar a palavra de Deus. Foi Jesus que disse, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é comparado a alguém que firmou a sua casa na rocha. Pode vir o vento, a tempestade, o mar e bater contra essa casa, ela não será derrubada, porque está firmada na rocha, na verdade, na palavra de Deus. Por isso, aquele que vive com integridade e pratica a justiça agrada a Deus e aquele que agrada a Deus também se torna alvo da benção de Deus. Aquele que de coração fala a verdade, ainda que essa verdade possa às vezes nos causar dor, constrangimento, vergonha, mas se estamos falando a verdade, é melhor se despir de toda mentira e mostrar quem nós realmente somos e alcançar o favor de Deus do que permanecer com a beleza da máscara, mas com um coração enganoso e sair de mãos vazias diante daquele que tudo pode. Se nós queremos agradar a Deus, se nós queremos orar segundo a vontade de Deus, precisamos nos lembrar de que a nossa língua deve ser para proferir bênçãos, para falar a verdade e para glorificar a Deus. A nossa língua não é para difamar, não é para fazer mal ao próximo, não é para lançar injúria contra o seu vizinho. A língua é para proferir bênçãos para nós e para os nossos semelhantes. é para determinar a bênção na nossa vida, a prosperidade dos que amamos. Aquele que quer fazer a vontade de Deus é aquele que honra aos que temem ao Senhor, aqueles que realmente andam com Jesus. Aquele que quer fazer a vontade de Deus não aproveita oportunidades para prevalecer sobre os seus irmãos menores. Não é aquele que empresta seu dinheiro com usura nem aceita suborno contra o inocente. Aquele que deste modo procede, faz a vontade de Deus, alcança o favor de Deus, se aproxima de Deus e quando estamos próximos de Deus, automaticamente estamos longe do mal, longe do alcance daquele que quer nos derrubar, daquele que quer roubar, matar e destruir. Quando estamos diante de Deus, estamos blindados pela segurança do Altíssimo que nos protege, que nos conduz em triunfo, que nos leva a conquistar, que nos leva a vitória. Por isso, fazendo a vontade de Deus, podemos abrir os nossos lábios e podemos louvar e pedir, agradecer e apresentar as nossas necessidades. Senhor, te louvamos pela bondade do teu coração, pela tua misericórdia que já se renovou e está sobre nós, pelo perdão pelos muitos pecados que cometemos e agora apresentamos a nossa prece. Precisamos do teu socorro, precisamos que o Senhor olhe para cada um de nós e veja o nosso coração clamando por uma resposta, por uma intervenção divina, clamando por um amparo. Precisamos da tua boa mão, nos ajudando, nos levantando, nos conduzindo. Senhor, olha agora para cada um desses pedidos que estão sendo mencionados nos comentários desse vídeo. Senhor, olha para cada nome que foi citado, que foi lembrado aqui. Que o Senhor possa visitar um a um, meu Deus, e que eles possam receber aquilo que estão pedindo, porque eles estão confiando no teu poder, na tua bondade, na tua graça e misericórdia. Senhor, visite a cada uma dessas pessoas, especialmente aqueles que precisam de um socorro urgente, que já não tem mais onde buscar, já não tem mais a quem recorrer e precisam do teu socorro, do teu favor, da tua ação, do teu milagre, precisam, ó Deus, que o Senhor venha restaurar aquilo que se quebrou, aquilo que foi destruído, aquilo, ó Pai, que só o Senhor pode fazer. Eles precisam da tua ajuda. Meu Pai, olha para cada uma dessas pessoas que ora comigo, são teus filhos e filhas, alguns atravessando terríveis desertos de dor, labuta, sofrimento, sofrendo por humilhações, traições. Alguns, ó Deus, estão com a alma aflita, angustiada, ferida, maltratada. E agora eu te peço, meu Deus, estenda tua mão e venha sarar todas as feridas da alma. Venha trazer alívio e descanso para esses corações. Senhor, nós confiamos na resposta do céu. Confiamos que o Senhor agora está ouvindo cada uma dessas orações. Confiamos que o Senhor está olhando para cada um desses comentários e anotando cada nome que foi mencionado aqui. Senhor, confiamos que podemos receber algo de ti, porque na tua palavra nós lemos que Jesus se entregou por nós como sacrifício vivo e aceitável a ti. E ele nos abriu um novo e vivo caminho. E por essa razão nós podemos nos achegar diante do teu trono da graça nessa hora de necessidade e apresentar as nossas preces. Meu Deus, é no nome e no mérito desse Senhor Jesus Cristo que nós pedimos a ti, acreditando que o Senhor não vai desamparar nenhum de nós, acreditando que o Senhor virá em nosso socorro, especialmente agora que as nossas forças estão se esvaindo, especialmente agora que carecemos da tua boa mão, que é aquela que tudo pode, aquela que pode abrir caminho, aquela que pode trazer de volta, aquela que pode restaurar, a mão que pode restituir aquilo que se perdeu, a mão que pode multiplicar as forças do que não tem nenhum vigor, a mão que chama a vida aquele que morreu, a mão que abençoa aquele que está precisando, a mão que todas as coisas pode afagar, a mão que pode nos abençoar e ordenar uma vida nova para cada um de nós. Senhor, nesse momento nós clamamos a ti, confiando na tua bondade, na tua graça, misericórdia e pedimos ó Deus, olha para nós, olha para o nosso coração aflito, angustiado, olha para cada um de nós, Senhor, cada pessoa que está orando aqui, está orando com fé, na esperança de receber algo de ti, sabemos que o Senhor já conhece as nossas dificuldades, as nossas limitações, nada te é encoberto, do teu alto e sublime trono o Senhor vê todas as coisas, nada escapa ao teu olhar, o Senhor também sabe como está o nosso coração, às vezes se esforçando para fazer o bem, mas muitas vezes fazendo o mal, por isso pedimos tem misericórdia e ser propício a nós que somos pecadores, ser propício a nós que somos fracos e frágeis, Senhor, ajuda-nos, socorra-nos, tira-nos desse lugar e conduza-nos a nossa vitória, precisamos ó Deus, carecemos da tua ajuda, reconhecemos que somos fracos e precisamos de tu que és forte, que és poderoso, que pode fazer todas as coisas, confiamos na tua palavra, repleta de promessas, promessas de bênçãos para aqueles que obedecem a tua vontade, promessas de prosperidade para aqueles que se achegam a ti com um coração puro, promessas de uma família feliz para aqueles que querem andar debaixo da luz, muitas dessas coisas fugiram ao nosso controle, talvez por não termos sabedoria ou paciência algumas coisas se quebraram em nossa vida, erramos e às vezes erramos feio, e ao errar magoamos, maltratamos, falamos coisas que não devíamos e assim os relacionamentos ruíram, ficaram abalados, mas nós queremos ó Deus que o Senhor traga conserto na nossa vida, que o Senhor coloque em ordem a nossa vida, queremos que o Senhor dê um jeito na nossa casa, que precisa muito, muito, muito do teu milagre, precisamos ó Deus, que o Senhor venha operar nas nossas vidas, o milagre necessário para que nós possamos então encontrar paz, refrigério e viver em harmonia, desfrutar da tua presença, da tua bondade, viver uma vida feliz e encontrar realização, satisfação e assim sermos também cristãos e cristãs que exaltam, glorificam e louvam o nome de Jesus por meio do viver, Senhor só tu podes todas as coisas, só o Senhor é que pode entrar nas salas, nos quartos, nos hospitais, nas casas, o Senhor é que pode curar, sarar, trazer a vida aquele que está escapando dessa vivência, só o Senhor é que pode curar as feridas da alma e do corpo, só o Senhor é que pode fazer o que o médico não faz nem o remédio consegue, o Senhor pode fazer milagres, ao longo da história temos lido e ouvido de tantos milagres que o Senhor já operou, tantos milagres que o Senhor fez, muitos deles ficaram registrados nas escrituras sagradas como prova e testamento de que tu és um Deus de milagres, tu és um Deus grande, tu és um Deus que ama o teu povo e socorre os aflitos, os necessitados, os carentes, o Senhor é aquele que não se esquece do órfão, da viúva, do pobre, o Senhor é um Deus que socorre os que precisam, e sabemos ó Deus que o teu socorro não depende da nossa fidelidade, honestidade, integridade, porque somos falhos e pecadores, mas esse socorro depende Senhor Jesus Cristo de Nazaré e é nele que confiamos, é nos méritos dele que nos achegamos a ti para pedir socorro a Deus, tenha misericórdia de nós, conduza nos pelo caminho bom, ajuda nos a praticar a tua vontade e ter prazer nessa vontade, é isso que nós te pedimos nesse momento, clamando que o Senhor não se esqueça de nenhum de nós, que o Senhor olhe para cada pessoa que nos acompanha nesse momento, visite-as por meio do teu Espírito Santo e deixe-as sentir a presença doce, maravilhosa e gentil desse doce companheiro consolador e ajudador, que esse Espírito Santo possa abraçar as almas cansadas, feridas, maltratadas, que esse Espírito Santo doce consolador possa trazer alento para aqueles que choram e que sofrem, para aqueles que ficaram sozinhos, para aqueles que viram os seus queridos partirem e agora recorrem a ti por um conforto, por uma palavra, por um consolo. Meu Deus, olha para cada um de nós, observe a nossa fraqueza, nossa limitação, precisamos muito, é por isso que fazemos esta oração, confiando naquilo que está escrito na tua palavra, tudo aquilo que pedir diz ao Pai em meu nome, a voz será dado para que ele seja glorificado. Senhor, glorifica o nome de Jesus Cristo em nossas vidas, operando sinais e maravilhas, atendendo nosso pedido, fazendo milagres em nossa vida, glorifica o nome de Jesus em nossa vida, trazendo transformação, libertação, cura. Senhor, nós queremos sair dessa vida que maltrata, dessa vida que humilha, para uma vida de vitória, e sabemos que o Senhor tem vitória para o seu povo, sabemos que o Senhor tem vitória para aqueles que em ti esperam, para aqueles que em ti confiam, sabemos que o Senhor pode renovar as forças, as esperanças, sabemos que o Senhor pode abraçar aquele que se sente só, sabemos que o Senhor pode amparar aquele que se acha sozinho, angustiado, Senhor, em nome de Jesus, eu peço, abraça os seus filhos e filhas agora, por meio do teu Espírito Santo, que elas possam sentir a tua presença maravilhosa, e que assim o nome de Jesus seja exaltado em nossas vidas, glorificado para todos sempre, amém, amém, meu Senhor.